Oi amigos, preparados para mais uma aula do canal? O tema de hoje, patrimônio, identidade e memória. Vai buscar o seu café. O patrimônio cultural é um bem material e imaterial associado à identidade e à memória de um grupo, de um povo e de uma comunidade. A nossa Constituição, a Constituição de 1988, define patrimônio cultural. Vamos ver o que ela diz. Constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Existem alguns mecanismos para dar proteção ao patrimônio cultural. tombamento e registro são os meios mais utilizados pela comunidade e pelo poder público. O tombamento é um instrumento para dar proteção aos bens culturais materiais que constituem patrimônio cultural brasileiro. O registro desempenha o mesmo papel, todavia com bens culturais e materiais. Reforçando, tombamento para bens materiais, registro para bens imateriais. Patrimônio é um bem que merece e precisa ser mantido, conservado, protegido e preservado. Mantê-lo para que outras gerações possam ter contato com ele e para que traços identitários de determinados grupos não desapareçam. Vejamos alguns exemplos de patrimônios culturais materiais brasileiros. O conjunto arquitetônico de São Luís. O conjunto paisagístico, Serra do Curral, Belo Horizonte, Minas Gerais. Grutas do Lago Azul, Bonito, Mato Grosso do Sul. Cataratas do Iguaçu, Paraná. Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro. O quadro Tiradentes, Esquartejado. Cristo Redentor. Agora acompanhem alguns patrimônios culturais e materiais brasileiros. O ofício das paneleiras de Goiabeiras. Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Samba de Roda do Recôncavo Baiano. Modo de Fazer Viola de Cocho. Ofício das Baianas Jacarajé. Feira de Caruaru. Frevo. Roda de Capoeira. Alguns patrimônios culturais brasileiros tornaram-se patrimônios culturais da humanidade. Essa decisão é tomada pelo UNESCO. A Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. Vamos para os exemplos. Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais. Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Missões Jesuíticas Guarani. Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, Minas Gerais. Plano Piloto de Brasília. Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. A identidade é o sentimento coletivo de pertencimento. O sentimento de pertencer a um determinado grupo, a uma determinada comunidade. Identidade é o sentimento de vínculo coletivo que permite a identificação da parte com o todo. Do indivíduo com a comunidade. O mais interessante é que a identidade é feita a partir da diferença. É feita a partir da alteridade. Percebe isso? Diante do eu, existe o outro. Frente ao nós, existem eles, os outros. Nós nos identificamos. Porque existem pessoas que não se identificam com nós. Notaram? Nós e eles. Nós e os outros. Nós. Um sentimento de vínculo coletivo. A memória, assim como a história, é uma representação do passado. E mais, a memória é a preservação, evocação e atualização de informações do passado. A memória é a afirmação de uma lembrança. Da presença, da presença a algo ausente. Existem os lugares de memória. Destacos memoriais. Esses espaços convidam as pessoas à reflexão. A memória tem um forte caráter pedagógico. Aprender com os erros do passado para que não sejam reproduzidos. Para que nunca mais se repitam. Infelizmente, muitas pessoas não sabem se comportar em lugares de memória. Recentemente, um artista israelense fez um trabalho incrível depois de se sentir incomodado com a postura de alguns turistas no Museu do Holocausto. Eu te pergunto. É isso que devemos esperar de uma pessoa em um memorial? É isso, gente. Espero que essa aula tenha somado em sua vida. Continue visitando o canal Viagens de Clio. Se inscreva no canal. Visite a nossa página no Facebook. E não se esqueça. Me siga no Instagram. Arroba Pedro Iva História. Até a próxima, pessoal.